Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar pela primeira vez estas duas paletas novas da W7, que são as W7 Soft Hues. E então temos, portanto, saíram três novas, estas são paletas que são supostamente dupes das, acho que são as pastéis da UDA Beauty, eu vou deixar aqui as originais da UDA Beauty. E a W7, como sempre, como já temos até feito aqui no canal várias vezes, lança os seus dupes, as suas cópias muito, muito semelhantes a um preço muito, muito mais baixo e hoje nós vamos testar duas delas, sendo que saem normalmente três, tal como a UDA, e eu comprei a Amethysta, que é esta pastel com tons tipo lilás, lavanda, amethysta, e deste lá temos a Aquamarine, que é tons aquáticos mais verdes, verdes azulados. E, portanto, a W2 vai ser experimentar estas duas paletinhas, uma em cada lado do meu olho, e fazer estes looks e vamos ver se estas paletas valem os 2,99. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Todos os produtos que eu tenho no rosto eu vou deixar na caixa de descrição, como aliás deixo sempre, e vamos ainda passar para os olhos, eles parecem um bocado brancos porque eu já pus o primer da MAC, que também está na descrição. E vamos fazer looks inteiros só com as paletas, ok? De um lado, portanto, do meu lado direito eu vou pôr, vou fazer um look só com a Amethysta, portanto, o Soft Hues Amethyst, que é assim, ainda nem abri, portanto, assim, e abrindo tem estas cores, quase que enfiei a unha, que vale que eu estou quase sem unhas, são estas as cores, vamos tentar fazer um look giro só com estas cores do nosso lado direito. E do lado esquerdo vamos fazer com a Aquamarine, que, sinceramente, não sei qual é que me atrai mais, sinceramente, são as duas tão bonitas. Acho que, obviamente, vão ser paletas que eu vou utilizar mais em auxílio, portanto, com outras cores, se calhar mais neutras ou de outras paletas. Ora, então, vou começar com a Amethysta e, como cores da Arcada, eu se calhar queria ter umas cores mais quentes na Arcada, portanto, vou, se calhar, misturar estas duas, que são as únicas cores quentes da paleta, vou misturar estas duas e vou pôr na minha Arcada do meu lado direito. Lembram-se eu ter dito que as cores eram quentes? Well, not really. Como vêem, não ficou... Quer dizer, também não é uma cor completamente fria, mas é... não parece tão alaranjado como na paleta, to be honest. Fica muito mais fria. Teve um bocadinho de queda, como podem ver nas duas do meio, mas não é nada que me choque. Agora, eu estou a ponderar que cor é que eu quero pôr em toda a pálpebra, porque eu queria fazer um look mesmo todo roxo. Se calhar vou fazer aqui um degradê de roxo, maybe. Acho que vou pôr em toda a minha pálpebra este aqui de baixo, portanto, há estes três violetas matte, este é muito clarinho, acho que vou pôr este em toda a pálpebra... 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 e no canto externo da pálpebra vou pôr este, portanto, vou quase que fazer um degradê deste para este mais escuro. Acho que vou pôr a clarinha, portanto, esta aqui, no canto interno. Vamos lá ver se ela tem intensidade suficiente. Caso contrário, vou ter que misturar com outra cor, mas acho que tem potencial para funcionar sozinha. Hum, acho que sim, mas se calhar com o dedo é mais eficaz. Ok, eu decidi, acabei por pôr por cima das mattes, porque eu não estava a gostar, sou muito sincera. Acabei por pôr, portanto, no canto interno este, como vos tinha dito, e por cima destas duas que tinha posto na pálpebra, agora estou a pôr esta, que, by the way, é super intensa e super cremosa. E vocês conseguem ver claramente aqui no meu olho que ela tem imensa dimensão. Por acaso, esta aqui é top, e eu nem sequer mulher. Pronto, vai ficar assim, e vou é pôr um bocadinho mais desta escura aqui, no canto externo, e vai ficar assim. Pronto, eu estava naquela de ir, ia fazer um look completamente matte, mas olhem. Portanto, se calhar faço depois um look matte com a azul. Com esta aqui vai ficar um look mais shiny. Estou só a pôr um bocadinho mais da clarinha esbranquiçada, que tem reflexo, obviamente, violeta e rosa, aqui no canto interno, para haver aqui uma diferença maior. E estou a achar que as metalizadas destas, 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 pelo menos desta, são mais intensos do que, por exemplo, as últimas que eu experimentei, que eram as, não eram as vivid, eram as bare all, exato. Os metálicos desta aqui, são mais, tem mais dimensão. Se é que me entendem. Do que das últimas das bare all da W7. Portanto, I like it. Vou só intensificar aqui o canto externo, com o roxo mais escuro, e já vejo o que é que é fazer na parte de baixo. Bem, vou pôr na linha d'água, só para complementar, eu disse que ia usar só as paletas, mas na verdade, em termos de sombra, só estou a usar as paletas. Se vocês não quiserem, não ponham. Ah, então podem pôr um lápis branco, que também não vai ficar mal com este look. Ou um nude também. Eu, acho que esta cor de Kiko, que é um lápis de olhos, que é o Cajal, eu não sei se ainda se faz, I hope so, mas de certeza que eles têm uma coisa semelhante, se não fizerem este específico. Cajal, com o pencil, no tom 106. Esta cor, tipo roxa, que vai bater impecavelmente, com esta paleta, correto? Correto. Acho que estou a pensar bem, então vou passar na linha d'água. Epá, só para este look ficar um bocadinho mais completo, digamos assim. Em baixo, para esfumar, eu acho que o único tom que eu não vou usar, então vai ser este quente. Apesar de eu achar que provavelmente ficava bem, mas acho que vou esfumar este escuro aqui, cá em baixo, com o eyeliner. Por fim, vou com os dois mais quentes, só passar aqui, a cor da arcada, só passar aqui em baixo, só para a coisa ligar toda no seu conjunto. Ok, estou satisfeita com o look. Só não experimentei, literalmente, esta aqui, que é tipo, é tipo um cobra rose gold. É literalmente a mais quente da paleta, mas é também metalizada, e eu queria mesmo, pronto, queria mesmo usar estes tons. Vou aplicar muita máscara de pestanas, vou aplicar esta Maxi Mod da Kiko. Ok, temos então o lado direito completo, já com máscara de pestanas, pus em cima e em baixo, e ligam em baixo nos comentários, de que é que acho que são do olho. Eu acho que até está giro. Só a sinistra, com o olho feito e o outro não. Ok, vamos para a Aquamarine. Para a Aquamarine, vamos tentar fazer um look, no geral, matte, ok? Eu não vou pôr pestanas falsas, by the way, nem neste, nem neste, porque... Só para variar. Acho que vou usar este aqui, o quente, na arcada, e depois, para a transição até cá acima, vou usar o mais clarinho de todos. Portanto, eu quero o rosa, mas quero um rosa com um soft, shift, a estes azuis. Então, vamos começar assim. Ok, agora na pálpebra toda, vou pôr este azul aqui, e depois, mesmo junto às pestanas, vou pôr o mais escuro. Ok, acho que vou misturar, afinal, o mais claro com o mais escuro, porque o mais claro é muito claro. Não estou a gostar muito, pelo menos contra o meu tom de pele, não estou a adorar. Portanto, vou misturar os dois, para ver se fica um azul esverdeado mais intenso, porque só com o clarinho, vai ficar só uma coisa muito suave, que praticamente nem se vai ver. Vou retocar aqui um bocado o tom de arcada rosa, que atenção, eu não quero que fique muito rosa, porque é que eu misturei com o azul mais esclar, mas quero que fique aqui, portanto, azul, um pouquinho mais de rosa, e depois, outra vez, um bocado de azul rosado. Não sei se, não sei se o que eu estou a fazer, na verdade, é um bocado inútil, se calhar é um bocado inútil, mas olha, eu vou continuar a fazer, porque ninguém me pode parar. Portanto, eu vou fazer. Na verdade, eu vou-vos dizer porque é que eu estou a fazer. É para ver se liga um bocadinho melhor com este lábio que eu tenho, porque eu sinto que estas cores de arcada, são o que vai casar o olho, os olhos que eu tenho diferentes, com os lábios que eu pus, que na verdade é um tom nudo, portanto, ia casar sempre bem, mas, literalmente, estes tons de arcada, são exatamente o estilo de nude que eu tenho nos lábios, portanto, é assim, na verdade, na verdade, eu não precisava de fazer isto, mas, na minha cabeça fica melhor se eu fizer, portanto, eu vou continuar a fazer. Ok, agora sim, junto das pestanas, eu quero fazer tipo um género de eyeliner, mas com uma sombra metalizada, e estou aqui um bocado na dúvida com que sombra é que eu ia de fazer isto. Portanto, aqui a dúvida é, com qual destas aqui é que eu vou fazer? Se calhar vou fazer com este azul, já, este azul for sure, porque do resto, acho que as outras não vão sequer ter leitura, portanto, vou fazer um género de eyeliner, com um pincel molhado, e com esta sombra, junto à minha raiz das pestanas, com esta aqui, que é um azul claramente mais escuro do que estes dois que eu misturei, e metalizado, portanto, não é suposto eu ter as pestanas mais espessas nela do género, não, é só tipo um, algo mais divertido, se é que me entendem. Pronto, eu vou fazer e vocês vão ver, acho eu. Ok, espero que haja leitura, para vocês perceberem então, que eu tenho um eyeliner, feito com uma sombra uniquinho, mais escura, e metalizada, portanto, isto só me vai dar alguma dimensão, a um olho que, contrariamente, antes estava completamente mate. Agora, claramente eu vou ser básica, não é? E vou pôr a clarinha esverdeada, esbranquiçada, no canto interno. Estas esbranquiçadas, normalmente, são sempre muito pigmentadas, na verdade, nestas W7, há aqui algumas sombras, que tem que se trabalhar com fixe plus, ou com o dedo, ou que, bem, exige um bocadinho mais de, eu vou dizer trabalho, porque, na verdade, se calhar com as da Huda, funciona de qualquer forma, seja pincel, molhado, seco, dedos, o que for. Porque as fórmulas são um bocadinho mais, eu acho que as fórmulas são um bocadinho mais multifacetadas, não é? Portanto, são mais user-friendly. Com as da W7, nem por isso, não são tão fáceis, obviamente, também temos preços completamente diferentes, e é nestas pequenas coisas que se vê, mas, eu não estou daqui a gostar de história. as clarinhas, portanto, as normalmente que são aquelas esbranquiçadas com um shift da cor da paleta, costumam ser muito, muito boas, costumam ser, na verdade, das melhores da paleta. Ok, vamos em baixo fazer com a família de cores dos rosados, portanto, eu acho que vou ver entre estes dois, e ver o que é que faço em baixo, na verdade. Sabem que esta aqui, parece com swatch, ela é dual chrome, portanto, ela tanto dá no verde, é esta aqui de baixo, tanto dá para o verde, como dá para o rosa, portanto, é muito bonita. Acho que junto, junto, junto à raiz das pestanas, eu vou pôr lápis nude, só porque vai ligar bem com isto, e vou pôr, aqui é mesmo bronze, rosada, vou pôr muito junto à raiz das pestanas, com o lápis nude, desbatida, e depois mais por baixo, vamos pôr esta, que como é metalizada, não sei se vai correr bem, mas vamos experimentar, e já se vê o que é que acontece. Ok, esta bronze mais escura, tem que ir lá com o dedo, sem dúvida, e com o dedo fica muito mais bonita. Antes de passar com a outra, vou passar com a cor da arcada, o rosa da arcada, aqui em baixo, mais uma vez, para ligar a parte de cima, com a parte de baixo. Digo-vos já, que esta cor do meio, que é, tanto, rose gold, como, verdeada, azulada, é sem dúvida, para mim, a mais bonita de todas, porque realmente, é uma mistela de cores, que eu, não estava à espera, e estou surpreendida. Porquê que eu acho que vocês, não vão ter leitura, desta cor? É porque eu própria, às vezes, não tenho. Mas quando tenho, é tipo, wow! Ok, acho que o meu trabalho, está feito deste lado, e vou pôr, a máscara de pestanas, outra vez, a saga toda, e já falamos, para as reviews finais. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, digam-me, desse lado, nos comentários, qual é que foi a vossa paleta favorita, portanto, ou o vosso look favorito, ou se gostaram do look, ou não, ou se fariam alguma coisa diferente, provavelmente fariam mil coisas diferentes, mas digam-me qual é que foi, portanto, o vosso olho favorito, e qual é que foi o vosso esquema de cores favorito. Eu, tenho a dizer que gosto muito das paletas, honestamente, excepto, por exemplo, os tons muito clarinhos, que eu acho que, no meu tom de pele, são um bocado inúteis, porque, pronto, eu já não estou tão clara como costumava estar, portanto, este tom aqui, muito clarinho, e este tom aqui, mesmo muito clarinho, são muito difíceis de se mostrar, numa pele clara média, se calhar é uma pele mais clara, 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 muito, muito clara, se calhar já se vai notar, no meu caso, são cores que são um bocado inúteis, óbvio que se for misturado com uma cor mais escura, está ótimo, mas sozinhas são um bocado inúteis, de resto, as cores estão ótimas, mesmo os pastéis, são super pigmentados, as metalizadas são ótimas, principalmente as mais clarinhas, e devo dizer que este do meio, da Aquamarine, que é a que eu tenho cá em baixo, é absolutamente maravilhosa, é assim, não vos vou dizer obviamente que são as, não são as fórmulas mais fáceis de trabalhar, há cores que são melhores que o dedo, que são melhores que o pincel seco, que são melhores que o pincel molhado, são 2,99%, portanto é assim, mesmo que só aproveitem meia dúzia de cores, é super barato, para mim estão aprovadas, eu adoro as cores, vejo-me sem dúvida a utilizá-las no futuro, provavelmente, obviamente, vou se calhar misturar com outras paletas, e não usar sempre sozinhas, mas, I love it, eu não tinha este tipo de cores na minha coleção, portanto estou muito satisfeita, e adorei as paletas. E é isto, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários, qual é que foi o olho que gostaram mais, e se estas paletas são algo que vos interessa, se acharam giras, se compravam, se não compravam, se acham que não usariam sequer, digam em baixo nos comentários o que é que acharam, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para até ao canal, e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.